Tipos de molas e aplicações Olha aí turma, nessa parte da aula eu quero te mostrar as configurações possíveis das molas A ideia aqui é mostrar um panorama geral sobre as molas, os esforços que podem ser aplicados e também te apresentar algumas aplicações A literatura não tem uma classificação definitiva e unificada para englobar todos os tipos de molas Mas os termos e nomenclaturas associados às possíveis configurações costumam ser bem convergentes Eu vou seguir a classificação do livro do Norton Pois assim como os outros livros que a gente usa de referência, esse livro é excepcional Tipo um livro de cabeceira, sabe? De acordo com o livro a gente tem pelo menos nove tipos de categorias de molas E cada categoria está associada a um binômio, geometria da mola e tipo de carga que a mola experimenta Então no próximo slide eu vou te apresentar essas nove categorias sem dar muitas explicações Uma vez que eu tiver te apresentado todas essas nove categorias, daí eu vou te mostrar uma a uma o seu significado e alguns exemplos de aplicação De acordo com o capítulo 14 do Norton, as molas podem ser classificadas em molas helicoidais de compressão Molas helicoidais de extensão Barras de extensão Molas de torção Molas de arruela ou de prato Molas de voluta Molas de viga Molas de relógio E por fim as molas de força constante E aí, deixa eu te pedir um favor Enquanto eu estiver apresentando essas molas Por gentileza, se lembre do binômio geometria da mola e tipo de carga ou tipo de solicitação que a mesma sofre Porque é em cima dessa orientação que as molas foram classificadas As molas helicoidais de compressão, como obviamente o próprio nome já informa São molas cuja geometria é helicoidal E elas foram projetadas para atuarem sobre compressão Essas molas podem ser manufaturadas com o arame que tem a seção transversal circular ou retangular Essas molas aí da foto foram feitas com o arame cuja seção é circular Então o arame usado para fazer a mola é o arame tradicional, aquele que a gente está acostumado E quando eu falo arame, fio, é rigorosamente tudo a mesma coisa, tá? Por sua vez, as molas helicoidais de compressão também podem ser feitas com o arame que tem a seção retangular Essas molas aí da foto foram feitas com o arame desse tipo Se você prestar atenção, a seção transversal do arame tem formato retangular E obviamente, para fazer essas molas a gente tem que usar um arame que seja retangular Tanto a mola circular quanto a mola retangular são muito comuns em aplicações da engenharia mecânica Então agora eu quero te mostrar 5 tipos de molas helicoidais de compressão Essa que você está vendo aí é a mola cilíndrica padrão Ela costuma ter diâmetro de espira constante, passo constante e por passo eu me refiro à distância axial entre as espiras E também a constante de mola fixa Quando eu falo fixa, eu quero dizer que a constante K, ou a constante de rigidez, ou a constante de mola Ela é constante, ou seja, ela não varia Agora, se a gente variar o passo, a gente pode criar uma mola que tenha uma constante de mola variável E quando isso acontece, as espiras que tem menor constante de mola vão se fechar primeiro Isso fará com que ocorra um aumento da constante efetiva à medida em que as outras espiras vão se fechando As molas cônicas, elas têm a vantagem de poderem ser construídas com altura sólida mínima E com a constante de mola constante ou crescente E essas molas cônicas, em geral, têm constantes de molas que não são lineares E isso acontece porque a constante K aumenta com a deflexão E isso, turma, é bem interessante e eu diria que até intuitivo Principalmente para quem já mexeu com uma mola dessas Só que eu acho que talvez quem já tenha mexido com uma mola dessas, mesmo que de brincadeira Não tenha se dado conta dessa não linearidade E eu vou te explicar o motivo Olha aqui, por favor, essas espiras que têm diâmetro menor Essa região é mais rígida, por isso ela oferece maior resistência à deflexão Por outro lado, essa parte aqui de baixo é menos rígida Então, essas espiras de maior diâmetro vão defletir primeiro Mas, se na hora de construir a mola eu variar o passo das espiras da mola cônica Daí a gente vai conseguir uma constante de mola que seja quase constante E aí, turma, as molas helicoidais de compressão que são de formato cônico Tem uma vantagem bem legal, que é o seguinte Quando as espiras se juntam, elas assumem uma altura tão pequena quanto o diâmetro de um fio E essa habilidade de se fecharem dessa forma pode ser muito interessante em diversas aplicações As molas do tipo barril ou em forma de ampulheta, junto com as molas de passo variável São utilizadas para minimizar sobressaltos ressonantes e vibrações E se a gente prestar atenção, as molas em forma de barril e de ampulheta Nada mais são do que duas molas cônicas justapostas E claro, isso faz com que elas também tenham uma constante de mola não linear As molas em forma de barril e de ampulheta são muito utilizadas para mudar uma característica de projeto Porque, se comparadas com a mola helicoidal de compressão padrão As molas de barril e ampulheta têm uma frequência natural de vibração diferentes E isso pode ser muito bem utilizado pelo engenheiro ou pelo engenheiro durante o projeto As molas helicoidais de extensão são muito parecidas com as molas helicoidais de compressão Só que essas molas daqui são carregadas com tração Normalmente essas molas são acompanhadas de ganchos ou laços Que podem permitir que a força de tração seja aplicada Agora tem uma coisa muito interessante Esses ganchos aí, que estão localizados em cada extremidade Eles costumam falhar antes do que as molas em si Isso porque os ganchos estão sujeitos a tensões muito maiores do que as espiras E por isso, normalmente, eles falham primeiro Essas molas de extensão dão como retorno forças de tração E elas também admitem grandes deflexões E antes de apresentar o próximo tipo de mola, que vai ser a mola de barra de extensão Que é também chamada de mola de barra de estiramento Eu quero seguir falando sobre essa mola de extensão Porque eu vou te convidar para imaginar uma situação que é bastante corriqueira Pensa, por favor, na hipótese que a gente vai ter uma carga mantida suspensa por esse gancho Você concorda comigo que provavelmente a carga vai cair se essa mola de extensão falhar? E isso cria um risco potencial do projeto da mola de extensão Porque se ela for utilizada nesses casos, ela acaba oferecendo uma insegurança operacional E daí, para resolver esse problema, ou pelo menos para reduzir drasticamente a chance de isso acontecer A gente acaba utilizando uma mola de barra de estiramento Essa mola que está mostrada nessa figura Utiliza uma mola helicoidal de compressão associada a uma barra de extensão Isso permite uma extensão com uma maior segurança sob carga Ao invés de ser solicitada por compressão ou tração Uma mola de espiras helicoidais pode ser carregada em forma de torção E quando isso acontece, a mola é chamada de mola de torção Durante a fabricação, as espiras da extremidade são estendidas tangencialmente De tal forma que a gente consiga proporcionar braços sobre os quais o torque pode ser aplicado E nessa foto você vê claramente essas molas sendo utilizadas aqui Para justamente oferecer estabilidade e impedir que essas anilhas se soltem Em caso de uma ligeira inclinação da barra As molas arruela ou de prato foram projetadas para trabalhar sobre compressão Um dos tipos de mola de arruela ou de prato é a mola Belleville E ela é uma das mais famosas O nome de Belleville é dado por quem a patenteou Foi um francês chamado JF Belleville que fez a patente dessas molas em 1867 As molas arruelas possuem uma relação não linear entre a força e a deflexão E isso torna essas molas muito úteis em algumas aplicações bem específicas Uma das características principais dessas molas é que elas resistem a altas cargas com pequenas deflexões Dependendo da configuração definida durante o projeto A constante de mola K pode ser constante Ou ela pode ser uma variável que aumenta durante o uso Ou até mesmo que diminui Essa figura aí é tirada do livro do Norton e mostra um disco único Normalmente a máxima deflexão de uma mola desse tipo é muito pequena Então se você quiser obter uma maior deflexão Essas molas podem ser agrupadas em série Nesse caso a força total vai ser a mesma do caso de uma mola só Mas as deflexões serão adicionadas A gente também pode agrupar essas molas em paralelo Nesse caso a deflexão total vai ser a mesma do caso individual Mas as forças serão adicionadas As combinações em série e paralelo também são possíveis Observe porém que agrupamentos em série ou série paralelo são inerentemente instáveis Dessa forma é preciso que a gente use um pino ou um furo guia para que a gente possa acomodar essas configurações Quando a gente fala de uma mola de voluta Ela é uma mola do tipo de compressão só que em forma de cone Quando estão sob compressão as bobinas que compõem essa mola deslizam umas sobre as outras Ao utilizar essas molas de voluta o resultado final é muito mais estável e poderoso do que qualquer feixe de molas, bobina ou barra distorção no mesmo volume A mola de voluta acaba sendo uma unidade muito compacta e ela é montada verticalmente em, por exemplo, esteiras de tanques de guerra Depois, só por curiosidade, procura na internet essa sigla aí VVSS Você vai ver que é interessante esse tipo de suspensão A mola de voluta costuma ter inerentemente um alto coeficiente de amortecimento por atrito E eu quis te mostrar essas molas de voluta isoladamente porque no slide anterior você a viu instalada na esteira do veículo Meu amigo, presta atenção, acorda pra vida Essa mola daí é utilizada em tanque de guerra Então todo mundo tinha que ter uma dessas de enfeite de casa Sinistro demais Quando a gente fala sobre molas de viga A literatura técnica costuma se referir a esse tipo de molas como molas planas ou também como feixe de molas E ao apreciar essa figura você consegue perceber claramente essas molas de flexão aqui Que estão associadas inclusive com molas helicoidais de compressão aqui nessas duas extremidades As molas de viga permitem a sustentação de uma ampla gama de cargas, porém com pequenas deflexões Essas molas de flexão podem ser retangulares, em forma de viga em balanço ou até mesmo bi-apoiadas O ponto interessante é que a constante de mola e a distribuição de tensão Também podem ser controladas por meio de mudanças na largura Ou até mesmo mudanças na altura ao longo do comprimento das vigas E como eu te disse, elas tem uma vantagem bem interessante de sustentar altas cargas Porém com baixas deflexões Essas molas daí são chamadas de molas de potência ou mola de motor Mas elas são comumente conhecidas como molas de relógio Aqui nessa parte de cima da figura eu te mostrei essas molas de relógio dentro dos seus retentores E aqui embaixo eu mostrei essas molas de relógio fora dos seus retentores Essas molas tem uma função bem específica Elas são utilizadas em aplicações nas quais é necessário estocar energia E devolver essa energia só que em forma de torção Exemplos do uso desse tipo de mola são os relógios de corda e brinquedos E por fim nós temos as molas de força constante Essa mola mostrada aí na figura é feita de tira de aço ligeiramente curva E isso faz com que a força necessária para desenrolar essa tira permaneça constante E por isso o nome desse tipo de mola é mola de força constante Elas fornecem grandes ciclos de deflexão a valores praticamente constantes de força de tração E esse efeito é o que a gente chama de constante de mola nula Essas molas também podem ser fabricadas tendo uma constante de mola positiva ou negativa E eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui porque ele é muito legal E mostra muito bem as aplicações Tanto das molas de força constante como as molas de relógio Vamos dar uma olhadinha nele? Olha aí, esse daqui é o vídeo E se eu me lembrar, depois eu coloco para vocês na própria descrição do meu vídeo O link desse vídeo no YouTube específico Mas olha só, o que eu quero te mostrar aqui que é bem bacana É que esse vídeo mostra algumas aplicações bem legais dessas molas São chamadas de mola de força constante E aí tem duas animações aqui bem legais que eu quero que você veja Que é a seguinte, são aplicações desse tipo de mola Então, por exemplo, se a gente tem aí situações No caso eles estão mostrando aqui inclusive com cigarro Mas vamos dizer que seja um outro tipo de produto Para a gente não fazer esse tipo de recomendação É que vocês vão perceber que o seguinte À medida em que esses dispositivos Na verdade que esses componentes são removidos O sistema continua empurrando constantemente Com a mesma força de tração o tempo todo Para que os produtos sejam comprimidos À medida em que eles são removidos E aqui também, esse vídeo mostra um outro exemplo Um pouco mais prático aqui De uma mola desse tipo Utilizada numa furadeira como essas Na verdade não é uma furadeira, é uma aplicadora de pregos Eu me expressei mal, é que parece Então, olha só que interessante Vai mostrando que na medida em que a gente vai utilizando os pregos Que o estoque de pregos continua sendo constantemente empurrado Com a mesma força Enfim, depois você assiste o vídeo aí Que eu acho que ele é bem legal Agora eu vou comentar brevemente Sobre outras importantes aplicações Do uso conceitual de molas Essa questão das próteses é um exemplo muito legal Do uso da engenharia para promover o bem Inclusive, do meu ponto de vista A gente precisaria investir muito mais Cada vez mais em usar a engenharia Para trazer o bem dos seres vivos E quem sabe a gente tem um mundo melhor para nós todos Então, voltando Esse exemplo da prótese Mostra uma mola de flexão sendo utilizada Para restabelecer a habilidade de movimento de uma pessoa Algo que é muito legal, não é verdade? Esse outro exemplo Mostra o mesmo conceito Que é uma mola de flexão Sendo utilizada em uma prótese Só que para animais E fica aqui meu incentivo Que a gente precisa usar cada vez mais O nosso conhecimento Para melhorar o bem-estar das pessoas e dos animais Esse deveria ser o nosso principal objetivo Para que todo mundo possa coexistir Em paz, harmonia e felicidade E eu não acho que você vai sonhar demais Só que isso não vai acontecer espontaneamente A gente tem que ir atrás disso, tá? Agora, esse aqui é um outro exemplo Bem interessante do uso de molas Inclusive, espera-se que a engenheira Ou o engenheiro que tenha projetado essa mola aí Tenha tido aula comigo, né? Porque esse cidadão vai ficar bem feliz Se ele soubesse que essa mola foi bem projetada E agora, eu quero te mostrar umas animações simples Do uso de molas em serviço Aqui, eu não quero dar explicações detalhadas Porque a ideia é só te mostrar a aplicação mesmo em si, tá? Mesmo porque, a serventia da mola vai ficar bem evidente Pelo menos, assim eu espero Por exemplo, olha uma mola funcionando em uma suspensão Depois, eu tenho aqui um outro exemplo De uma mola funcionando de um sistema De abertura e fechamento de válvulas Esse tipo de sistema é muito comum em motores Daí, eu te mostro um sistema de funcionamento automático E por fim, eu te mostro uma animação De uma sessão transversal De uma arminha de paintball Sabe essas que são utilizadas para a recriação? Então, inclusive vocês percebem Que nós temos duas molas atuando nesse sistema E por fim, só por curiosidade Eu mostro uma animação de um sistema de comando de válvulas Chamado desmodrômico Nesse sistema Ao contrário dos sistemas de comandos de válvulas Que usam molas A válvula é fechada e aberta Por um sistema de cama e alavanca Mas isso aqui fica só de curiosidade pra vocês E pra gente encerrar a aula Eu quero fazer um resumo do que foi falado até agora Essa figura que eu vou te mostrar É uma figura modificada do livro do Norton Aqui nessa parte superior Estão representações esquemáticas Das molas helicoidais de compressão Aqui nesse outro trecho Eu te mostro as molas helicoidais de extensão Depois eu mostro as molas de barra de extensão Seguidas das molas de torção Já aqui na parte central do slide Eu vou te mostrar os diversos tipos De mola arruela ou de prato Daí, de acordo com a sequência Que a gente utilizou na aula Nós apresentamos as molas de voluta As molas de viga As molas de potência ou motor E por fim A última das categorias Que foi a categoria de mola de força constante Lembrando novamente Que todas essas ilustrações Eu tirei desse livro maravilhoso aqui Que é o livro do Norton Bacana demais Então turma A gente já progrediu até aqui No curso de molas Na aula de hoje A gente falou desses diversos tipos de mola Na próxima aula Nós vamos tratar da curva característica das molas Só que aí eu vou me concentrar Especificamente em um único tipo de mola Que é a mola helicoidal de compressão Então, até daqui a pouco